E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demertini do NGP e nesse gameplay aqui, já, né, dispensa apresentações, o nome está grande e numa tela vermelha aí, super hot, esse título que já teve análise lá no site na época do lançamento dele pra PC, é um indie bem interessante aí, a internet já falou bastante sobre ele na época do lançamento, por causa da mecânica dele, que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado em shooters, assim, você tem meio que uma mecânica ali que vai com o tempo, e vocês vão entender na hora que eu estiver jogando, como sempre, antes de mais nada, joinha em inscrição, super chat aqui não tem como, mas você sempre pode contribuir com o super chat, com as nossas lives, e a gente tem aqui, ó, um monte de, se eu apertar em sair, por exemplo, sabe que ele sai do jogo? Ah, ele reseta, certo? É como se fosse um computador antigo, quem é das velharias aí, como eu, se lembra disso aqui, mas a gente vai direto pro jogo mesmo, é, esse shooter bem fantástico, que eu tô muito feliz que ele tenha saído pro PS4, mesmo que ele esteja aparentemente um pouco bugado, é, como eu falei, ele tem uma mecânica aqui que lida com o tempo parado, vejam que o tempo tá se movendo bem devagarinho, mas se eu ando pra frente, ele anda mais rápido, e o seu objetivo é não morrer, basicamente, matar os inimigos e não morrer, se eu ando, o tempo anda, ó, o tempo anda só quando você anda, eu posso atirar, e com o tempo eu vou vendo a, a, a trajetória, o cara não atirou em mim, mas eu vou vendo a trajetória da bala, eu tenho aqui, por exemplo, que lidar com a matemática, pra, pra acertar o cara que tava correndo, é, de forma perpendicular ali, e, cara, é basicamente isso, as fases vão crescendo em termos de, de, de dificuldade, é meio que um shooter puzzle, assim, aqui, aqui não tem ninguém, ó, chegou, um, dois, isso, eu tenho uma bala, será? Era uma cilada, Bino, ó, ó, o cara atirou em mim ali, eu tenho que sair da bala, ah, não, achei que ele tinha atirado em mim, Eita, fodeu! Ainda bem que os caras não tão atirando em mim, super, hot, super, hot, super, hot, super, super quente! Aqui a gente tá no comecinho do jogo, é, como sempre, é, é, eu vou, eita, que bicho tá, ui! Eu vou jogar mais essa fase, depois eu vou dar um corte, vou pra uma parte um pouquinho mais avançada, pra gente poder ver um pouquinho mais do jogo, eu tenho que desviar aqui dos tiros dos coleguinhas, ui! até pegar, ai, tomei, no meio da minha barriga! Isso em VR, deve ser uma coisa incrível! O esquema é não ter pressa! Aqui pro cantinho aqui, que eu já vou no zigue-zague! Ui! Dura é olhar pra baixo pra pegar a arma, né? Sem ver o que tá acontecendo Ele tem todo um movimento aqui, quando você vai se abaixar Agora sim! Um tiro, uma morte Como já diria o Idolmaker Ui! 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 Desviando, desviando No, they didn't! Aê! Tome! Pronto! Como eu disse, agora eu vou adiantar o jogo um pouquinho pra gente ver uma fase um pouquinho mais avançada E, bom, vamos lá, né? Então, como eu disse, eu tô aqui numa fase um pouquinho mais avançada já um pouco mais difícil e com algumas mecânicas diferentes e é aqui que a história meio que começa a acontecer Eu não gravei, mas você, ao longo desses capítulos aqui você tem umas conversas por chat que você vai habilitando e elas vão meio que contando que tem algo a mais nesse mundo além de simplesmente matar pessoas vermelhas E esse jogo tem um elemento de tentativa e erro que eu acho bem interessante Você, com o tempo, vai aprendendo como as coisas vão acontecendo Por exemplo, da primeira vez eu achei que aqueles caras estavam desarmados ali no meio e eu vim pra cima com tudo pra dar soco e aí eu descobri que existem essas espingardas nos cantos do cenário E é com elas aqui que eu vou tentar Ó, do outro lado também tem Acabar com os caras Você sempre tem que levar em conta a movimentação O cara ali tá parado, por exemplo Eu me dei bem por isso Mas sempre levar em conta a movimentação e o espalhamento No caso aqui eu tô com uma escopeta E tô sem munição Não, tô esperando o que eu recarregar As armas tem essa recarga Eu vou correr ali e vou jogar a minha escopeta nesse cara aqui Ver se eu consigo dar um stun nele E roubar A escopeta do outro Ou a dele Vou roubar a dele aqui É como um filme de ação Tipo John Wick Assim, você Vai fazendo as acrobacias As paradas fodas Assim E entendendo como esse mundo funciona Sempre devagar A bala não vai chegar lá Aqui eu tô protegido Aí Pronto E aí as fases vão se tornando cada vez mais complexas Se você entende a mecânica do jogo Chega a ficar não fácil Mas ele é muito estratégico E alguma coisa tá acontecendo Eu tô meio que como se eu estivesse hackeando um sistema Como se eu estivesse na frente de um computador We can see you Efetivamente Jogando o jogo Essa é uma daquelas conversas de chat Que eu falei Eita Eu tô tipo Enraqueado Evadindo É É O bicho vai pegar A coisa vai ficando mais e mais Assim Ele é um jogo que é misterioso Por trás de uma mecânica simples Se esconde Uma história misteriosa Aí E Claro né Uma ação Bem interessante E aqui eu tô preso E aqui eu tô preso Super Como se você estivesse entregando Pra alguém Um controle Assim Uma vibe meio Meio matrix Nas cenas de ação Aqui Eu tô meio que fugindo Da cadeia Acredito eu Vamos em frente Ah é? Então tomem aí Ah eu vou morrer Puta que sorte O rastro das balas Não te mata Só A bala Pretinha em si Uma entregadorinha Sempre boa Não tem ninguém Vindo por trás E você pode pegar também Elementos do cenário Pra jogar No caso aqui Eu não vou fazer isso Porque Tá numa parte bem Bem tensinha Mas Você também pode fazer isso Caso fique sem munição E jogar A arma Desse jeito Aqui que eu tô fazendo Pegar ele aqui Deu mole Esse aqui também Deu mole Os inimigos Não tem a mesma capacidade Assim de desviar De balas Que você Eles meio que seguem Não o caminho Pré-programado Mas eles não usam Da estratégia Tanto né Lá vem o cara ali Pronto Esses clipes Eles podem ser Compartilhados Também Com o quadrado Você usa o share No caso Eu tô jogando No Playstation 4 Você usa o share Pra compartilhar Esse clipe Com o mundo Ó Como eu falei aqui Sobre objetos Do cenário Eu posso usar Um montão de coisa Aqui pra jogar No cara Até acabar com ele Acho que 3 Ou 4 Pancadas Já são suficientes Ou não Eu achei que eles Morressem Uma coisa que eu achei ruim É que eu não posso Jogar a arma E pegar novamente Se eu jogo a arma Ela se quebra Eu não poderia Por exemplo Numa situação Dessa daqui Pegar a arma E jogar no cara Jogar no cara A arma Melhor dizendo Jogar a arma Nele E pegar de volta Vou pegar o porrete Aqui Que é melhor Vai bater na parede Tô muito encostado Na parede De novo Como eu disse Tem essa coisa Da tentativa E erro De você Ficar ali É Tentando até Efetivamente Conseguir Passar Sabe o que Que me lembra Também Essa coisa Um pouco Assim Esse clima De tipo Pancadaria Fodona Com bastante acrobacia E tal Aquele clipe Que foi gravado Em primeira pessoa Tem até filme Também Tem no Netflix Esse filme O filme chama Extreme Coisa assim Não lembro o nome Agora E o clipe É o Bad Motherfucker Que ele é todo Em primeira pessoa Ele tem um clima Claro Não A câmera lenta Mas ele tem Esse clima De epicidade Um pouquinho Do super hot Assim Um bombi Aquele cara Da metralhadora Acho que não Sai dali Toma a garrafada Arma Tiro Agora eu me fodi Com o outro maluco Lá da metralhadora Tentar jogar o Porrete nele Não deu certo Vou morrer Ele podia vir aqui Né Mas ele não vai Fazer isso Que não é bobo Nem nada Ele quer Me metralhar Desgraçado Again Como diria o Morpheus O bom é que tem Eu ia falar que o bom é que tem um chip shot Aqui Mas não tem De você conseguir bater E logo na sequência Jogar Todas as armas tem um cooldown Como você já deve ter percebido Mas você não tem cooldown Se você atirar E depois Jogar A arma Por exemplo Assim Que eu mandei mal Agora Vamos de novo Garrafinha É meu dia da marmota Isso aqui Tem que jogar nesse Aí eu pego a garrafa Pra jogar neste aqui Arma Tiro Aqui Ela tem que tentar Atingir esse aqui Com a coisa Ah Ela bloqueia Nos tiros Também Eita Errei Não deu certo Correr não é a melhor Correr não é a melhor Das estratégias Nesse jogo O cara da metralhadora Tá lá atrás Se eu conseguisse acertar Ele com alguma coisa Pronto Assim é melhor Aí vem outro louco Ali Aí Toma Nossa Tem cara pra cacete Super 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 Boa Vou jogar uma ultiminha Aqui pra gente encerrar Então galera Como sempre Lembrando né Dile joinha Aquela Inscrição A gente tá fazendo Alguns gameplays Gravados aqui De jogos menores Jogos que Eu não acho Que sejam interessantes Eita Não acho Que sejam tão interessantes Assim pra um gameplay Ao vivo Esse aqui Até merecia É um puta jogo Não sei se o povo Ia Entrar na vibe Eu Fiquei bem contente Que ele saiu pro PS4 Eu posso jogar ele Decentemente Ó Jogar o dog Aqui em alguém Caralho Uma espada Uma vibe Meio old boy Aqui também Num corredor Certeza que vai vir Um cara armado Com uma parada Muito foda Aqui Procima de mim Logo menos Olha lá Lá vem Cadê a arma Desse cara aqui Ali Ai Tomei Acho que ir com a katana Até o final Pode ser Uma boa Vou jogar a katana Fora não Quase que eu erro Ali com a katana Mas enfim Acho que não é uma boa Os caras vêm armados Lá do fundo Watch my six Por quê? Tem alguém vindo atrás de mim? Ah Olha aí Olha aí Um malucão De metalhadora Vindo lá Do quinto dos infernos Pra me pegar Galera É isso então Eu vou encerrando por aqui Deixa o joinha Me digam aí se vocês querem ver mais Super Hot De repente Nada impede que a gente faça Mais gameplays gravados aí Ou gameplays ao vivo De jogos que já fiz gravado O poder é de vocês Como sempre eu estou à disposição Eu sou Felipe Demertini E até a próxima Tchau 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 Tchau